E aí pessoal, nesse vídeo estarei mostrando os principais pontos turísticos de Punta del Este. Lembrando que as fotos são apenas uma breve introdução, os vídeos estarão aparecendo em breve. Essa seria a primeira cidade que conheci no meu mochilão na América do Sul. Foram necessários dois dias para conhecer o local. No primeiro dia foquei em conhecer o centro da cidade. E no segundo fui visitar a Casa Pueblo, que apesar de ficar em Punta del Este, é necessário pegar um ônibus para chegar até o local. Leva em torno de 30 minutos de ônibus, mais uma caminhada a pé de 40 minutos. Os detalhes estarei comentando nos próximos vídeos. Quando você chegar na cidade, recomendo realizar o câmbio de moedas no próprio terminal rodoviário de Punta del Este. Lá era bem seguro e oferecia uma boa cotação para o câmbio. As minhas impressões de Uruguai não foram muito boas, porque as coisas estavam muito caras. O custo de vida no Uruguai, e principalmente em Punta del Este, era muito alto. Posso dizer que os preços estavam de 20% a 30% mais caros que o Brasil. Então, tive que economizar ao máximo e evitar de comer nos restaurantes. Como a viagem era mochilão, tive que me virar com as famosas empanadas, ou fast foods da vida. Me virei também com compras no supermercado, e assim cozinhar no próprio hostel. Assim, pude economizar muito mais. O primeiro ponto turístico é Los Dedos, que fica bem em frente ao terminal de ônibus. É bem pertinho. E lá na frente, vocês estarão vendo a Praia Brava. Aqui já estamos no centro da cidade, onde terão uma grande variedade de restaurantes. Aproveite para passar na informação turística e pegar o mapa da cidade gratuitamente. Essa é uma praça que registrei as imagens, por ser assim bem diferente, bem arborizada. Aqui é um local que eu achei interessante. Ele fica próximo à Praia Los Ingleses. Vemos aqui a imagem. da Nossa Senhora da Candelária. E bem atrás, eu vi que tinha os pássaros, eles ficavam todos amontoadinhos, né? Eu achei interessante e aproveitei para registrar as imagens. aqui fica a Praça Delfaro e... E bem atrás, ou bem ao lado, temos o farol de Ponta del Este, que para falar a verdade, não tinha muita coisa para ver e não era permitido a entrada. Apenas fui, porque era ponto turístico e fui apenas para tirar fotos. Bem ao lado, uma estação meteorológica. E uma capela, uma igreja da Nossa Senhora da Candelária. Esta é a Marina, com alguns restaurantes por perto, para quem aprecia frutos do mar. Se der sorte, vocês verão leões marinhos aparecendo na Marina. Mas vale a pena o passeio. E aí, vamos lá, vamos lá. Lá à esquerda, que acabou cortando, mas vai aparecer novamente, eles vendem os passeios para visitar a Ilha dos Lobos. Ou seja, para ver os leões marinhos, focas, então você vai até uma ilha. É um passeio que o valor, assim, estava, se eu não me engano, eu acredito que estava um pouco caro. Mas, para quem quiser, também vale a pena fazer esse passeio. Em relação ao passeio, eles vendem lá no fundo, é lá que eles vendem os passeios para a Ilha dos Lobos. E bem ao lado, nós temos um local que vende peixes, frutos do mar e sashimis. Temos aqui a Playa Mansa e um caminho feito de madeira. É ótimo para fazer uma caminhada ou corrida matinal. Achei essa praia, assim, boa para curtir, pois as ondas eram um pouco mais calmas. Aplausos Este aqui é o Pierre. Foi bom para tirar algumas fotos. Ao lado vocês tem restaurantes, para quem quiser comer frutos do mar. Não está aparecendo, mas aqui, bem atrás de onde eu estou, tem o hotel. Enjoy Punta del Este, que é o antigo Conrad Punta del Este, que apenas mudaram o nome. Vale a pena você visitar esse hotel e conhecer o cassino. Então, vamos lá. E aí Aqui temos a Casa Pueblo A entrada custa em torno de 10 dólares por pessoa Ou seja, quando eu fui, acabei pagando em torno de 38 reais Idosos, tem um pequeno desconto no ingresso Apesar de ser caro, acredito que valeu a pena O passeio O lugar assim era bem bonito É ótimo para quem aprecia uma boa arquitetura Obras artísticas E vista para o mar Aproveite para tomar um café Ou uma bebida E curtir a paisagem Creio que fiquei sentado por vários minutos E foi bem relaxante Como vocês podem ver? Existe um conjunto de hotel ao lado Mas acredito que as diárias custam o olho da cara E aí 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 Na parte interior Temos algumas obras artísticas E a história do artista plástico E arquiteto uruguaio Carlos Paes Vilaró É praticamente um museu e galeria de arte Esqueci de mencionar que bem próxima a entrada temos um pequeno cinema Que de 15 em 15 minutos explica sobre a vida do artista, o Carlos Paez Guilaró E fala também sobre a própria construção da Casa Pueblo Se eu não me engano tem um vídeo após essas imagens A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse é o cinema que eu comentei anteriormente A CIDADE NO BRASIL Aproveite para visitar Punta Balena que fica de 15 minutos a pé de Casa Pueblo É ótimo para tirar boas fotos Bem próximo ao local a venda de artesanatos e souvenirs de Uruguai Resumindo mais ou menos a viagem que fiz aqui em Punta del Este O que eu faria de diferente se eu viesse novamente para cá Se quiserem realmente economizar Recomendo vocês irem direto para Montevidéu E de lá contratarem um pacote turístico que visite todos os pontos principais de Punta del Este Incluso a Casa Pueblo Sai bem mais em conta Pois a hospedagem e alimentação daqui de Punta del Este é muito caro O pacote turístico ficaria bem mais rápido e eu acredito que em um dia é possível ver tudo No meu caso demorei dois dias porque grande parte eu tive que fazer caminhando E aqui temos uma pequena feira de artesanatos Esse aqui é o caminho que eu fiz de volta Você tem que subir tudo isso E andar um pouco mais até chegar no ponto de ônibus É isso Espero que vocês gostem do vídeo Curtam e se inscrevam no canal Fiquem com o restinho do vídeo E valeu! Tchau